Então agora a gente vai falar da composição orientada a dados E eu tinha dado uma pausa para mostrar o negócio funcionando Porque a gente estava falando de eventos, certo? Bom, e aí quando a gente fala de eventos A gente tem uma questão que é Os componentes eles podem interagir através do broadcast de eventos Certo? Fazer o broadcast de eventos E existe sempre o cara que anuncia um evento Então diz, pessoal, é o seguinte Eu estou anunciando tal evento E existe o cara que assina dizendo assim Olha, toda vez que alguém falar desse evento Eu quero receber a notificação, certo? Eu já tinha mostrado na aula passada Que existe uma abordagem Que é a abordagem do CORBA Tá certo? Só que essa aula eu preferi dar uma melhorada nisso Porque tem uma coisa que Na aula passada eu dei muita ênfase ao mecanismo E na verdade o que acontece Imaginem que eu tenho o objeto Que é o objeto que transita Lembra que tem a história do objeto que vai transitando? O DTO? Bom, então Partindo disso Não necessariamente evento vai trabalhar com DTO Não necessariamente Pode ser uma mensagem qualquer Pode ser qualquer coisa Mas uma abordagem muito usada É eu ter um DTO Que ele vai com o evento Tá certo? Ele vai virar uma mensagem Vai virar uma coisa que vai com o evento Então imagine que eu tenho aquele DTO E aí agora Lembra que eu mostrei que as interfaces Elas vão ser No CORBA Component Model Porque na especificação padrão do ML Vocês não vão achar isso No CORBA Component Model Eles propõem uma especificação assim Um se chama EventSource E o outro se chama EventSync O que que é? Esse cara aqui ele gera eventos Então ele publica Tá certo? Ele publica Publicar significa que Ele Tá dizendo Olha eu gero tais eventos Quem quiser pode consumir esses eventos E esse aqui ele assina Ele diz assim Olha eu quero ser notificado toda vez que o evento acontece É por isso que chama PublishSubscribe Ou publicar e assinar Né? Tá certo? Bom É Então aquele Aquele modelo que a gente viu Ele poderia ser desta maneira Tá certo? Na verdade é isso Lembra Eu inverti Porque eu tava pensando nisso aqui Tá certo? Então você lembra que eu falei que tava invertido lá Né? Aqui tinha que ser Provida E essa aqui tinha que ser requerida Porque esse ia chamar o método desse Quando a gente tá falando de evento Não Esse cara gera o evento E esse cara Consome o evento Tá? Note que agora Eu tô tirando o foco da interface E tô mudando o foco para o evento Ou o objeto que tá circulando Então quando eu tô falando dessas interfaces Não me interessa mais tanto a interface em si Me interessa quem é o objeto que vai transitar Quem é o evento nesse caso Que vai transitar Então eu tô imaginando que esse EHR é o cara Né? Que vai transitar aqui Tá? Por exemplo Uma coisa que é interessante a gente ver É que eu não vou entrar hoje em detalhes Mas arquiteturas de serviços Elas tem ido muito nessa direção Por exemplo Já ouviram falar de WSDL? WSDL é um padrão para você especificar interfaces de serviços Né? Que a gente depois vai falar na próxima aula Da conexão disso com componentes E o WSDL na primeira versão dele Ele definia interface muito parecido Com a forma como você definia interfaces baseado em operações Então você tinha, por exemplo Uma mensagem E a mensagem tinha partes Que é como se fossem Aquelas operações É como se eu fosse fazer o sistema de prontuário E tivesse lá o nome, não sei quem E eu tinha cada pedaço E na especificação 2 do WSDL Eles pensaram o seguinte Ao invés de ficar pensando em operações Por que não pensar Na mensagem como um todo Eu tenho um esquema O XML esquema Eu dou o esquema do que eu quero Que pode ser inclusive hierárquico, não sei o que E eu passo essa mensagem Então nós que Isso começa a mostrar uma convergência Entre a ideia do DTO Que é o objeto Que vai passando de um lado para o outro Com a ideia de eventos e mensagens Então você pode combinar as duas ideias Imaginando que o seu objeto Virou uma mensagem Que vai de um lugar para o outro Ou um evento Que vai de um lugar para o outro Eu já tinha mostrado na aula passada Que do ponto de vista da implementação Você pode imaginar como um pattern observer Que tem um cara que é O sujeito Que é quem gera os eventos E o observer Esse cara tem o método attach E esse cara tem o método update Então eu mostrei que Esse cara aqui Que tem a interface Que vai gerar os eventos É como se fosse o cara Que gera os eventos E esse outro cara É o cara que observa Certo? Mas Na verdade Assim Então Esse cara tem interface Que tem o método attach Que vê E esse cara tem o update Que observa Ele vai ser notificado Todo mundo está entendendo? Estou indo muito rápido Mas no fundo Mesmo se eu tenho Essa dinâmica Essa forma de pensar a coisa O meu foco É no objeto Que transita De um cara para o outro Tudo bem? Tá? Posso seguir? Bom No nosso caso É por isso que a gente faz A notação Desse jeito aqui Tá? Onde a gente tem o EHR Como Elemento de broadcast Tá? Bom Deixa eu fazer o seguinte Aqui Então É A gente então Tá deslocando Essa ideia De que eu combinei Objetos com eventos E eu tô falando De mensagens Então existe Um estilo arquitetural Baseado em mensagem O estilo arquitetural Baseado em mensagem Ele tenta imaginar Isso que eu chamei De DTO Como se fosse Uma mensagem Certo? Então agora Ao invés de você Ficar pensando Nos componentes Você vai pensar Eu tenho que projetar Essa mensagem Eu tenho que fazer Um projeto Dessa mensagem Tá certo? E esse projeto De mensagem Eu vou Passar Pra frente De um etapo Pra outro De um etapo Pra outro Certo? Beleza? Bom Aí É Então Quando você pensa Em estilo baseado Em mensagem Você tá pensando Na troca de mensagens Exclusivamente De mensagens Tá certo? E aí Entra O que a gente chama De message bus Que eu introduzi Na aula passada E que hoje Eu quero mostrar Em mais detalhes Hoje A gente vai fazer Uma prática Disso A gente vai Trabalhar nisso E vai fazer Um exercício Com isso Qual a ideia Do message bus A ideia Do message bus É que Componentes O que que eu ganho Com isso? Quem é que pode Me dizer O que que eu ganho Com isso? Tem uma estrutura O que que eu ganho? Eu ganho flexibilidade Eu ganho flexibilidade Porque eu posso ter Outros serviços Mas em que sentido? Eu posso ter Outros serviços Mas o que que a conexão Direta atrapalha Quando eu quero ter Outros serviços? É isso Mas Tente especificar Um pouco melhor Como é teu nome? Edson Edson Tente especificar Um pouco melhor O que que Outros serviços Atrapalham Você teria que sair Se ligando A todo mundo Então eu teria que ter Uma previsão E um processo De Ah eu estou me ligando Então vamos imaginar O seguinte Vamos imaginar O nosso sistema De diagnósticos Tudo bem? E vamos pensar Que antes de dar O diagnóstico Ele pediu um exame Ah não Mas então Se ele pedir um exame Ele não vai se ligar Com o cara Do diagnóstico Final Ele vai se ligar Com o cara Do exame Aí você começa A perceber o seguinte Eu começo a ter um problema Porque o fluxo De dados Que eu queria Que fosse mais livre E fosse andando De acordo Com o fluxo Da empresa Agora Eu tenho que sair Fazendo Conectando esse cara Naquele cara Naquele cara Agora conecta Na dele Aí traz outro interface E aí o negócio Começa a ficar Uma saracutiara De conexão Tá certo? E aí cada vez Que você vai botar Um componente novo Ah meu Deus Peraí Esse cara Tem que se conectar Nesse Então a ideia Do barramento É o seguinte Pessoal é o seguinte Tem esse cara Aqui no meio Panelão Eu jogo Eu jogo O negócio E a galera Vai Né Ah o cara assina E diz assim Ó Tô aqui escutando Né Quando eu entender Que é a minha vez Eu Vou lá e atendo O negócio Certo? Tudo bem? Então Esse é um modelo Chamado Broadcast Ele é muito Usado Para você Integrar Sub-sistemas Diferentes Certo? Mas Quer dizer O subsistema Registra o interesse No evento E quando ele ocorre Ele vai ser transferido Para o cara Que vai tratar Esse camaradinho Aí Certo? Então O interessante É que Então isso aqui É o que eu já falei O cara registra o interesse Recebe a mensagem A política Não está Embutida No manipulador A ideia basicamente É o seguinte Eu não vou Agora Eu Determinar Pelas conexões Como é que vai ser a política Não é o meu sistema De conexões Mas é um barramento Eu jogo Cada um entende Qual é o seu papel Vai pegar aquela mensagem E vai fazer É por isso que eu falei Para vocês o seguinte No sistema Que vocês estão propondo Eu pedi Que vocês colocassem Um barramento Certo? Por que? Justamente Para você ganhar Essa flexibilidade Tudo bem? Você vai ganhar Pela flexibilidade Tá na na Tá certo? Então o que eu quero Que vocês façam agora? Ué Quase Quase Eu quero Que Eu não escrevi aí Mas eu vou escrever aqui agora Exercício Agora aqui Exercício aqui Fazer isso aí Exercício Qual é o número Desse exercício Exercício 6 Certo? Então no exercício 6 Eu quero que vocês Transformem O último framework Em Barramento Tá? Transformar O Último Exercício Em Barramento A última tarefa Né? Em Barramento Eu vou deixar a última Aqui Para caso Vocês queiram Né? Eu vou deixar a última Minha, né? Eu vou deixar a última Minha aqui Vocês não tinham Feito na forma De evento Né? Eu não pedi Para vocês fazerem Isso Mas eu quero Que vocês Transformem Isso Num Barramento Opa Peraí Então vamos lá Vamos ver Como é que a gente Resolve isso Tá certo? Como é que vocês Fizeram? Você imagina Que tem um Barramento E vocês jogam As interfaces Para cá Imaginando Que elas vão Se comunicar Por esse Barramento Né? Isso Mas e aí Só isso Como é que Por exemplo Esse careta Sabe Que tá ligado Com esse careta Ó Porque assim Se todo mundo Tá usando EHR Se todo mundo Tá consumindo A minha mensagem Como é que Por exemplo O console Sabe Quando é a vez Dele Pode ser Mudar O tipo Da mensagem Pode ser É uma das Estratégias Tá certo? Tem várias Estratégias Uma que eu vou mostrar Agora Que é muito popular É que Você Vai dizer Qual é o tipo De mensagem Que vai circular Eu vou publicar E eu vou dizer assim Olha Essa mensagem Que eu tô mandando Ela tá dentro De um certo Tópico Alguma coisa E esse tópico Ele pode ser definido Na hora que você Manda a mensagem Você diz o tópico Ou em alguns modelos Ele tá dentro Da própria mensagem Tem lá no cabeçalho Um negócio Que diz Ó Essa mensagem Mesmo sendo do tipo EHR É para tal Situação E aí o cara Na hora que ele olha Ele olha o cabeçalho E diz Não Não é pra mim É muito comum A gente separar isso Da mensagem Que às vezes O cara não precisa nem Pegar a mensagem inteira Pra saber que não é pra ele Tá certo? Às vezes o cara só olha O tópico e diz Não, isso aqui não é pra mim Tudo bem? E aí Para fazer isso Como é que eu faço? Eu vou definir tópicos Tá certo? Então eu posso Dizer assim Olha Eu tenho aqui Anamnese Tá certo? E esse cara Assina anamnese Tá? Esse cara Publica anamnese E esse cara Assina anamnese Esse cara aqui Publica diagnóstico E aquele ali Mesmo sendo o mesmo Tipo de mensagem Tá certo? Eu consigo fazer com isso Essa é uma das possíveis Formas Tá gente? Na próxima aula Eu vou mostrar mais Outras formas Mas essa é uma das possíveis Tá? De fazer a coisa Tá certo? É Uma estratégia É que você pode Colocar Do lado do barramento Bom, você pode fazer subtópicos Por exemplo Você pode fazer aqui É um diagnóstico Barra Anamnese Diagnóstico Ou EHR Por exemplo Barra anamnese O tópico pode ser Ah, você está dizendo O tópico é igual ao tipo É Mas poderia Assim Eu poderia criar Tópicos Barra subtópicos Barra subtópicos E o cara pode assinar Um tópico maior E todo mundo Vê aquele tópico Tá certo? A gente vai Dar uma olhada nisso E a estratégia Geral Para vocês Na representação Que vocês vão fazer Já que vocês estão Fazendo o diagrama Tá? Na representação Que vocês vão fazer A ideia é a seguinte A ideia É que vocês Por exemplo Coloquem Aqui Do lado De quem Publica E quem assina Tá? O tópico Que eles estão trocando Então esse cara Está publicando Esse tópico aqui Aí você põe aqui Junto com o EHR O tópico Tá? Você não necessariamente Você não ficar repetindo A palavra tópico Você pode usar Alguma simbologia Para fazer isso Eu estou criando isso aqui Porque não existe Um padrão Para isso Tá gente? Não combinado Com componentes Então você pode Botar isso aqui Por exemplo Anamnese Tá? E aí Eu vou botar Que esse outro Cara aqui Consome Anamnese Tá? Ah Esse cara aqui Publica Diagnóstico Tá certo? E esse outro Cara Você sabe Quem publica E quem consome Pelo tipo De interface Né? Tá certo? E esse cara aqui Consome Diagnóstico Então assim Você sabe Quem publica E quem consome Essas setinhas Aqui embaixo Tal você não Precisa colocar Tudo bem? A última coisa Antes de vocês Saírem para o lanche É Você pode Combinar Essa arquitetura Com outras Arquiteturas Não é tudo Tem que ser Barramento Tá certo? E isso Que é o bacana Ah Eu posso ter Uns componentes Aqui no Barramento Mas esse cara Tá ligado Num outro Por uma conexão Direta Para Por exemplo Esse cara Precisa de um conjunto De dados E eu conecto Direto Nesse Sem usar O barramento Por que eu faria isso? Por várias razões Às vezes Porque eu quero Uma conexão Mais forte Às vezes Porque eu não quero Botar um busilhão De dados No barramento Então eu faço Uma conexão Direta Porque ele puxa Os dados Tá certo? Então tem várias Coisas que eu posso Fazer E eu posso também Transformar isso Num componente maior E esse componente maior Se liga no barramento Tá vendo? Tem várias formas E é isso que eu espero Que vocês façam Quando vocês fizerem No projeto de vocês Vocês podem ter também Vários barramentos E os componentes Se ligando Em barramentos diferentes Ou você usa Um barramento só E você faz A segmentação Por tópico Tá certo? Beleza? Bom gente Vamos lá Para o lanche